Música Olá, pesquisadores brasileiros descobriram mais um benefício da amamentação. Bebês alimentados com leite materno se tornam adultos mais inteligentes. O Ministério da Saúde incentiva o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê. Marcela é mãe pela terceira vez e sabe que leite materno é sinônimo de criança saudável. Ela está com quatro meses, está pesando sete quilos. Então assim, a gente fala, nossa, mas já está dando uma madeira. Eu falei, não, é amamentação. O aleitamento protege contra várias doenças, como a diarreia, infecções, diabetes e a obesidade. E os efeitos positivos não param por aí. Um estudo inédito feito pela Universidade Federal de Pelotas, divulgado pela Delance, uma das publicações científicas mais importantes do mundo, revela que os benefícios refletem até na fase adulta. Segundo a pesquisa, quanto mais tempo uma criança for amamentada, maiores serão os níveis de inteligência e até a renda média no futuro. O estudo acompanhou o desenvolvimento de 3.500 pessoas durante três décadas e constatou que aquelas que foram amamentadas por pelo menos um ano chegaram aos 30 com quatro pontos a mais de QI e um acréscimo de R$ 349 na média salarial em relação às que receberam menos leite materno. Quando a gente tem um trabalho científico comprovando que aquilo que a gente fala é verdade, então não passa a ser apenas uma questão dos lutadores, dos militantes pelo aleitamento. Passa a ser uma coisa real, uma questão científica. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê e realiza ações de incentivo com a Campanha Nacional de Amamentação. Nós contamos com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, já com 323 hospitais certificados. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo, são 315 bancos de leite espalhados pelo país. Campanhas de mobilização social que o Ministério desenvolve anualmente em parceria com a sociedade, com ONGs que militam pela causa do aleitamento materno. E se depender da mamãe Maria Eliana, o futuro da pequena filha será bem-sucedido. Uma parte como mãe vai ser feita. Ah, com certeza. Até porque essa parte depende da gente, né? Depois é com eles, mas por enquanto é da mãe. O SUS oferece de graça o tratamento contra a tuberculose. Para que o paciente se cure, é preciso tomar a medicação corretamente durante seis meses sem interrupção. O principal sintoma da tuberculose é a tosse por mais de três semanas com ou sem catarro. Essa semana, o ministro Arthur Quioro participou de uma solenidade na Câmara dos Deputados para falar sobre as metas do Ministério da Saúde contra a doença. O Brasil conseguiu reduzir a taxa de mortalidade por tuberculose em 20,7% em 10 anos. Em 2014, a incidência da doença no Brasil foi de 33,5 casos por 100 mil habitantes contra 43,4 em 2004. Os números foram anunciados na sessão solene na Câmara dos Deputados pelo ministro Arthur Quioro, em homenagem ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado no dia 24 de março. Além dos dados, o ministro apresentou as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde como tratamento de graça ofertado pelo SUS, o teste rápido disponível em 94 municípios brasileiros e de outras estratégias que resultaram na antecipação em três anos das metas dos Objetivos do Milênio da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para 2015. A tuberculose é um dos objetivos do milênio que nós alcançamos com três anos de antecedência. O sucesso da resposta do país e os desafios que nós ainda temos que responder, eles só se conseguiram ter êxito, continuar tendo êxito, se nós tivermos capacidade de constituir uma ampla aliança em torno de ações concretas, de vários segmentos, não apenas nossas, dos gestores, dos trabalhadores da saúde, mas também de atores que desempenham as suas atividades em outras áreas da sociedade e que se associam ao enfrentamento da tuberculose. Os ministros da Saúde, da Justiça e da Secretaria de Políticas para as Mulheres assinaram uma portaria que estabelece orientações para o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. A medida prevê que sejam implementadas ações em hospitais da rede pública, coleta de vestígios, exames e informações já nas primeiras horas após o ato da violência, que poderão ser úteis no combate à impunidade. O objetivo é tornar o atendimento mais humanizado e reduzir a exposição da mulher que sofreu a violência, evitando que as vítimas sejam submetidas a vários procedimentos. A portaria foi assinada nesta quarta-feira em Brasília. As unidades básicas de saúde do SUS estão presentes em todos os municípios brasileiros. Conheça os investimentos para ampliação, reforma e construção dessas unidades para ofertar atendimento de qualidade aos usuários do SUS. O Ministério da Saúde já investiu mais de 5 bilhões de reais nos últimos 4 anos na reestruturação das unidades básicas de saúde de todo o país. O objetivo é oferecer atendimento de qualidade à população. Os recursos foram utilizados para construção, ampliação e reforma de 26 mil UBSs em todos os estados brasileiros. Dessas, 22.700 obras estão em andamento ou já foram concluídas. As unidades básicas de saúde conseguem resolver até 80% dos problemas de saúde da população. O Brasil conta com 40.600 unidades básicas de saúde em funcionamento, que oferecem cobertura na área de atenção básica. Outro dado importante é a ampliação no número de profissionais atuando no atendimento aos usuários do SUS. As equipes são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e grande parte por dentistas. Atualmente, são 39 mil equipes de saúde da família. Essas equipes atendem a 120 milhões de brasileiros. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br minsaúde e pelo Twitter, arroba minsaúde. Até a próxima! Até a próxima!